Oi, aqui também eles do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Nocturna. Nocturna é o lançamento de 2019 da editora seguinte da autora Maya Montaigne, com tradução da Flávia Sou. Em Nocturna a gente vai ter dois protagonistas, o primeiro deles é o Alf, ele é o príncipe. O irmão dele, que é o Des, e era o príncipe herdeiro, morreu numa situação muito nebulosa ali, onde a família real sabe o que realmente aconteceu, mas o povo recebeu uma outra história. E a morte do irmão fez com que ele se tornasse o herdeiro, só que ele nunca foi preparado pra isso. O Des sempre foi o favorito do pai dele, então ele tem todas essas coisas com relação ao irmão. Mas ao mesmo tempo, os dois eram extremamente próximos e extremamente amigos, e ele ainda não se conformou à morte dele. E ele ainda tá tentando buscar alguma forma de burlar isso, então ele saiu numa viagem por três meses, não deu notícia pra ninguém, e agora ele tá voltando então pra esse reino. Esse é um mundo onde grande parte das pessoas tem magia, e o Alf sabe praticar muito bem, então ele usa algumas palavras ali pra ativar essa magia e fazer com que certas coisas aconteçam. O melhor amigo dele é o Luke, que também é o primo dele, está muito chateado por ele não ter dado notícia durante esses três meses. Ele volta então pra enfrentar não só o Luke, como o rei e a rainha, e começar então a oficialmente se preparar pra ser oficialmente o príncipe herdeiro desse rei. Do outro lado da história, a gente tem a Finn. A Finn é uma ladra, e a grande habilidade dela é poder moldar rostos. Então ela tá sempre mudando de rosto, sempre assumindo uma aparência diferente, pra fazer os seus roubos, pra entrar nas suas encrencas aqui. Desde o início dá pra perceber que existem muitas coisas no passado dessa protagonista que ela não quer entrar em detalhes, e é por isso que faz muito tempo que ela não usa o seu verdadeiro rosto. Então ela tá sempre pulando de um rosto pro outro, pra cometer aqui os seus crimes, e roubar uma coisa aqui e roubar uma coisa ali. E esses dois personagens vão acabar se encontrando num jogo clandestino que vai acontecer aqui. Estão valendo alguns objetos mágicos, incluindo alguns livros de um dos reinos aqui, que tentou muito tempo atrás também proibir a magia, tirar a magia de Castelã, que é onde essa história aqui vai se passar. E o Alf acredita que nesses livros talvez ele encontre alguma forma de trazer o irmão dele de volta. Porque o que realmente aconteceu com o Dess é que uma jovem entrou no castelo, e o poder dela era abrir buracos negros. E aí ela acabou abrindo um desses buracos, e o Dess entrou lá pra dentro. E o Alf acha que se ele encontrar uma forma de ou abrir, ou de de repente conseguir usar esse poder de alguma forma, ele conseguiria tentar encontrar o irmão. Então ele tá atrás desses livros, a Finn tá atrás disso por outro motivo, e eles vão acabar se encontrando, se peixando nesse jogo clandestino. E a partir daí a gente vai ter uma série de acontecimentos que envolvem uma magia muito sombria, que tá há muito tempo banida desse mundo, mas que pode estar voltando de alguma forma. Esse é um mundo então que vai trabalhar bastante magia, cada pessoa tem o seu dom, e a gente vai descobrindo conforme a história vai andando. As pessoas podem ter habilidades especiais também, que são as suas especialidades. E é muito legal também porque abre uma série de possibilidades aqui. E o plot central desse livro acaba abordando uma série de pequenas outras situações que envolvem a Finn lidando com as coisas do passado dela, o Alf lidando com a morte do irmão, essa luta dele de tentar encontrar uma forma, essa magia sombria que pode estar se reerguendo, do peso do Alf de ser agora o príncipe herdeiro e de ter que arcar com essas consequências, da pressão familiar, entender através do contato dele com a própria Finn, que é a visão que ele tem do grande reino, que é maravilhoso, e as coisas são corretas e parar não é bem assim, porque afinal ela é uma ladra e ela rouba porque ela precisa, não necessariamente porque ela quer, porque ela vem de uma família pobre, ela passou por muitas coisas. Então ele vai ser confrontado com uma quebra, uma visão mais real que ele tem, de estar isolado lá com a realeza e comendo bem, vivendo bem, viajando, fazendo o que ele quer, enquanto grande parte do reino que ele está prestes a assumir não tem esses mesmos privilégios. Então a gente tem essa união inusitada desses dois personagens para viver aqui uma grande aventura, que vai passar por vários estágios dentro da história. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia, que vai trabalhar a cultura latina, então esse é um dos grandes diferenciais do livro. Para quem assiste ou assistiu Jenny the Virgin, que foi uma série que eu comecei a assistir recentemente, por indicação de alguns de vocês que comentaram um vídeo específico que eu pedi, vocês vão encontrar aqui algumas semelhanças, pois a gente tem uma família, Vila Nueva, e uma personagem que é relevante dentro da história, que se chama Xiomara, que são coisas que se relacionam com essa série. As próprias palavras que invocam a magia aqui foram mantidas sem a tradução, o que ficou muito legal também para fazer essa conexão. E aí a gente tem alguns outros pequenos elementos dentro da história que vão trazendo essa conexão com este ambiente mais latino. Quais foram as minhas considerações sobre a leitura desse livro? Eu acho que apesar de ser um livro consideravelmente grande, porque ele tem 500 páginas, é uma leitura fluida, então você consegue andar bem pelo livro. Quando você vai lendo, você percebe que existem arcos dentro da própria história, e existe algo maior que une esses arcos, então é como se você passasse por episódios e momentos em que esses personagens vão precisar passar por uma etapa, depois passar por outra etapa, e depois chegar a algo final. Então a gente tem ação acontecendo no livro do início ao fim, a gente não passa o livro inteiro planejando, 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 para ter algo só no final. Isso também é bacana, porque mantém a história em movimento o tempo inteiro. Os dois personagens são cativantes, eu achei que no início eu não ia curtir muito o Alf, para ele vir de uma personalidade de um cara mais festeiro, que não se importava com nada, mas na verdade ele se importa muito com as coisas, ele só, às vezes, não transparece isso, ou ele é mal interpretado na forma como ele reage, e na própria condição dele de nunca ter pensado que ele precisaria ser rei, então ele nunca se comportou de acordo. E muitas das pessoas ao redor dele, tem essa leitura dele e não estão com muita confiança no fato de que ele vai ser o próximo rei, então não tem esse aspecto. A Finn é uma daquelas personagens que ela bancadurona, ela sabe se virar muito bem, ela sabe lutar, os primeiros conflitos dela na história são muito interessantes, mas ela também é uma personagem que esconde muitas coisas e é muito fragilizada, então ela meio que usa esses rostos como uma forma de esconder os próprios medos que ela tem, e as coisas que ela deixou para trás na vida dela, então ela é uma personagem que a gente vai desvelando ao longo do livro, a gente vai ter uma aproximação desses dois personagens, é algo natural de acontecer em histórias assim, mas não é um livro em romance, é um livro muito mais de aventura e magia, só que assim, quando eu terminei esse livro, eu fiquei em dúvida se eu dava 4 ou 3 estilos e meia por 4 motivos, o primeiro deles é que certas coisas só precisam acontecer aqui por causa do orgulho do Alf, se ele procurasse a pessoa capaz de resolver a situação, na qual ele sente vergonha pelas coisas que ele fez, a história se resolveria de forma muito mais tranquila, seguiria por um outro caminho e eles não precisariam se colocar tanto em risco, então grande parte das coisas que eles passam aqui é para proteger o orgulho ferido dele, de não parecer fraco em frente a essa pessoa, e eu não sei se valeu a pena as viradas da história para justificar essa questão do orgulho, a segunda coisa aqui é que o vilão não me convenceu muito bem, existe uma sobrecarga em cima desse vilão, ele não é só o vilão, ele é o vilão, e aí ele é mais uma coisa, e aí ele é mais uma coisa, e ele é mais uma coisa, eu acho que se ele fosse um vilão puro e simples, eu teria engolido muito mais ele, porque a história dessa magia sombria que tem aqui nessa história, ela já é carregada de lenda o suficiente, e a gente vai ouvindo essas lendas ao longo da trama para ir, né, compondo esse cenário, ela já é carregada de história o suficiente para não precisar ter mais, mas aí tem mais, e aí eu não consegui engolir, digamos assim, que todas essas conexões com o mesmo personagem, já ia ganhar destaque por si só, e não precisava ter tudo isso. A terceira coisa, que algumas das resoluções, ou coisas que apareciam, ou ideias, chegaram muito na voadora, nem tudo foi migalha por migalha até ser construído, algumas coisas vieram, mas sabe tal coisa? Daí conta-se toda uma lenda para justificar aquela situação, e enquanto leitora de fantasia, né, e observando essa história que é cheia de lendas, cheia de coisas exatamente para dar essa estrutura na história, eu não acho que precisava também as coisas terem vindo tão do nada, para que a gente aos poucos na história vai sendo conduzida pelas lendas, pelas explicações e pelas regras desse mundo, então na minha visão as coisas podiam ter acontecido de forma mais natural, e menos tira do chapéu. E aí, a quarta coisa, é um elefante na sala, assim, que eu considero. Que eu já comentei, até comentei no vlog de leitura, que eu acho que vai ser aí depois dessa resenha. Quando eu comecei a ler esse livro, eu senti uma vibe muito, um tom mais escuro de magia, da Victoria Schwab, e é o primeiro livro de uma trilogia também. E aí eu fui lendo a história, e mais algumas coisas se conectaram, e aí eu fui lendo a história, e aí mais algumas coisas se conectaram, e quando eu terminei o livro, eu parei assim, e eu separei quatro elementos da história, e a minha constatação final, é que esse livro é igual a um tom mais escuro de magia, com ajustes de cenário, posição de personagem, regras de magia, e o vilão. A lógica do Alf, com o Luke, com a Finn, é muito semelhante à lógica da Delilah, do príncipe, e do protagonista do tom mais escuro de magia. Além do fato de que ambas as meninas são ladras, além do fato de que ambas essas meninas têm um passado misterioso, além do fato de que tem um ponto da história, onde ela consegue fazer algo, que ela não deveria conseguir fazer, e o protagonista ressalta isso, que acontece também em um tom mais escuro de magia. O próprio conflito da magia sombria, que pode ser libertada, é um dos conflitos principais de um tom mais escuro de magia. Vários aspectos da amizade, do fato deles se unirem por causa disso, deles se encontrarem com um tentando roubar algo do outro, o final em si, também se alinha com um tom mais escuro de magia. E aí eu fiquei tipo, isso pode ser um problema, ou pode não ser. Daí depende do quanto você gostou de um tom mais escuro de magia, se você já leu ele antes de ler essa história, e do quanto essas semelhanças podem ou não atrapalhar você. Eu particularmente, quando eu gosto do livro que existe semelhança, eu não me importo. A não ser que seja uma cópia descarada. Aqui não é exatamente uma cópia descarada, mas existem elementos, muitos elementos que se alinham perfeitamente com a história. Então eu acho que pra quem leu um tom mais escuro de magia, vai ficar muito claro lendo esse livro. E talvez se você não leu, e vai ler Nocturne e gostar, ler um tom mais escuro de magia já fica aí como uma dica pra você, porque as histórias estão muito alinhadas, tem muitas coisas em comum, tem pontos de encontro muito fortes, é mais de um, é mais de dois, é mais de três, é mais de quatro, e existe essa semelhança. Como eu falei pra vocês, isso não estragou a leitura pra mim. Eu gosto muito de um tom mais escuro de magia, tô aguardando o lançamento do terceiro livro no Brasil. Gosto da escrita da Victoria Schwab, gostei da escrita da Maya Montaigne. Gosto de ambos os personagens dos dois livros, acho que esse é um livro relevante por trabalhar a cultura latina, que é um dos grandes diferenciais dele, a gente tá falando aqui também de certa forma de um pouco de representatividade, porque não é uma cultura naturalmente trazida pra dentro dos livros que vão trabalhar essas questões de magia, e é muito importante a gente ter esses livros. Eu tava sim esperando que esse livro entregasse um pouco mais, não foi o que aconteceu, mas mesmo assim foi uma leitura que eu adorei fazer, é um livro que eu acho que vale a pena você ler, entrar em contato com essa história, entrar em contato com essa cultura, tirar suas próprias conclusões, e descobrir se esse mundo, se esses personagens vão funcionar pra você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo nos comentários, se você já leu Nocturna, tá ansioso por essa leitura, o que você achou. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição, o link de compra, caso você se interesse, comprando por ele você ajuda demais o Resenho dos Sonhos. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!